Federal vai pagar duas parcelas do salário mínimo pra mais de quatrocentos mil trabalhadores formais do Rio Grande do Sul atingidos pela tragédia da chuva no estado. De Porto Alegre, a nossa correspondente Maury Dornelis tem os detalhes. Bom dia pra você, Maury. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio. Bom dia. Em visita ao Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, o presidente Lula anunciou um programa pra pagar parte dos salários de quatrocentos e trinta e quatro mil trabalhadores pra evitar demissões no Rio Grande do Sul. Em entrevista coletiva concedida na cidade de Arroio do Meio, o presidente assinou este programa de manutenção de emprego e renda voltado a trabalhadores de empresas atingidas pela enchente. Estão incluídos no programa segmentos de trabalhadores em regime CLT, mais de trezentos mil, domésticos, mais de quarenta mil, estagiários, mais de trinta e seis mil e pescadores artesanais, mais de vinte e sete mil, totalizando quatrocentos e trinta e quatro mil trabalhadores. Como contrapartida, as empresas deverão manter os empregos por mais dois meses, totalizando uma estabilidade de quatro meses. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. E além do benefício focado aos trabalhadores, Lula assinou outras duas medidas provisórias. Uma delas viabiliza o apoio financeiro a municípios que não foram atendidos anteriormente, num repasse previsto de cento e vinte e quatro milhões de reais, de acordo com o governo. O outro texto amplia o número de famílias que receberão auxílio reconstrução de cinco mil e cem reais. A MP beneficia moradores de municípios que não foram contemplados na primeira leva da medida. O presidente andou pelos bairros e pelas cidades mais atingidas do Vale de Itacoari, como bairro Passo de Estrela, que ficou completamente destruído em Cruzeiro do Sul. O governador Eduardo Leite agradeceu a medida do governo federal. E o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ainda durante a visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, pediu um aporte federal de doze vírgula três bilhões de reais em Porto Alegre. O prefeito pediu para que esse aporte seja para a recuperação do desastre climático na capital. Deste montante, cinco bilhões vírgula cinco milhões seriam para investimentos em aptação, que são de responsabilidade da União. E os outros seis vírgula oito bilhões para reconstrução da infraestrutura danificada, melhoria no sistema de proteção contra enchentes e a recomposição do que a capital perderá com a queda de arrecadação de impostos. E atualizando os últimos números da tragédia no Estado, são cento e setenta e duas mortes desde o início da enchente em maio. A boa notícia é que para os próximos dias temos previsão de temperaturas mais altas e também de céu aberto, com sol forte e sem chuva.